Às vezes ocorrem coisas que até Tomé duvida e que se fossem contadas iriam achar que é mentira, pois precisamos ver para crer. Por sorte, sempre tem um celular ou câmera para gravar tudo, que vão desde coisas malucas até momentos inacreditáveis. Veja hoje os vídeos que se não fossem filmados, ninguém acreditaria. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixe seu like, sua curtida ajuda o YouTube a divulgar esse conteúdo para a galera toda, beleza? Então é isso, bora para o vídeo! Uma das coisas mais difíceis do universo é conseguir pegar algo naquelas máquinas de prêmios, mas o que aconteceu com esse mano aqui foi para acabar. Pensa só na decepção do coitado que conseguiu derrubar o prêmio no local correto, mas a garra simplesmente resolveu pegar o brinde de volta. Como se não bastasse, ainda deixou o objeto em um lugar mais difícil do que estava antes, isso que eu chamo de uma pessoa azarada. Um taxista saiu rapidinho e deixou o dinheiro dando sopa, mas o que ele não imaginava é que poderia ser roubado por um meliante de bico e penas. O corvo malandrão ainda joga uma nota para o pobre do trabalhador não ficar zerado, sabe? E logo depois pega um bolo de dinheiro e vai embora o mais rápido possível para não ter flagrante. Porém, o meliante acabou sendo gravado e as autoridades competentes já estão à sua procura. Quem está acostumado a pedir comida sabe que de vez em quando o pedido não chega exatamente como esperado e é normal reclamar, né? Como aconteceu com essa senhora? Como assim? Ela pediu uma pizza e veio só a massa? Não tem como não dar razão para ela, né? Eu também ficaria decepcionado. Acontece que a vovó não percebeu que o problema era outro, bem mais simples de resolver. E não é que a mulher tinha aberto a caixa da pizza de cabeça para baixo? Segure. Sim, abra agora. Meu Deus. Cada pessoa tem aquela coisa estranha que gosta de comer. Porém, essa moça foi um pouco além na esquisitice. Primeiro ela se agacha dentro de um supermercado, tira uma bolacha da bolsa, escolhe o shampoo de sua preferência, coloca no biscoito como se fosse uma cobertura de chocolate e manda para dentro. Que viagem é essa, velho? Logo em seguida, o segurança do local chega e a mulher sai como se nada tivesse acontecido. Como assim, mano? Será que agora ela vai arrotar com o cheiro de lavanda? Mano, se as câmeras de segurança não tivessem gravado, não daria para acreditar. E não precisa nem falar, né, mano? Nunca faça uma coisa dessas em casa, pelo amor de Deus. Esses amigos estavam em um bar quando perceberam que o príncipe encantado do chueque estava com eles. A vida imita a arte, ou a arte imita a vida? O maluco é a cara do personagem, inclusive com o mesmo penteado da animação. Então é aí que ele foi parar depois que a franquia do chueque acabou. Pelo menos se a DreamWorks resolver fazer um live action algum dia, nem precisam procurar por um ator parecido, né? Já que possui uma pessoa perfeita para o papel do príncipe. E outra coisa, se pintar o cabelo dele de preto, ainda dá para fazer o Lorde Farquaad. Esses garotos estavam no meio da chuva virando os mortais, o que poderia dar errado de muitas maneiras. Mas o que acontece, ninguém estava esperando. Ué, como assim? O menino deve ter uma força estática ou algo do tipo. Porque assim que ele dá uma cambalhota, a energia do bairro vai embora. Mas se funcionou uma vez, deve funcionar duas. Será que se ele fizer a mesma coisa, a luz volta? Não, não. Não é possível. Acho que esse moleque tem os poderes do super choque. A câmera interna de uma casa filmava dois irmãos assistindo TV. Tudo parecia normal. Quando, de repente, o menino mais novo resolveu descontar sua fúria na TV nova do papai. Ele pegou alguma coisa que estava na estante e deu uma pancada no aparelho. E, obviamente, parou de funcionar na hora. Eu sou um moleque doido. Pelo que parece, a TV mudou de canal sozinha. Tirando do programa que o Pimpolho estava assistindo. Por isso, ele resolveu descontar na televisão recém comprada pelo seu pai. Parcelada de 10 vezes sem juros. O mais legal é que o irmão mais velho só ri da situação. Afinal de contas, não era ele, né, que ia se ferrar legal. Se bobear, mano, até hoje esse pequenino aí deve estar de castigo. Dá só uma olhada no esconderijo que esse homem fez para suas bebidas. Basta molhar o vaso de flores que um compartimento se eleva do chão, mostrando todas as garrafas que estavam escondidas. Isso que eu chamo de uma reserva especial. A esposa desse cara não sabia porque ele tinha ficado tão interessado em jardinagem nos últimos anos. Mas agora tudo foi revelado. É por isso que ele quer regar as plantas 3 vezes ao dia. Só que tem que tomar cuidado para nenhum vizinho descobrir como o mecanismo funciona. Senão, vários vão se oferecer para dar uma mãozinha no jardim. Como todo mundo sabe, andar na rua mexendo no celular não é uma boa ideia. E o mesmo parece se aplicar durante o treino na academia. Toma! Coitada da maromba! Ela estava tão concentrada em levantar um peso que nem percebeu que o celular se corregou e ficou exatamente no único lugar que não deveria. E aí, já era. A sua felicidade em ter conseguido realizar o exercício se transformou em tristeza na mesma hora. Eu até entendo a frase sem dor, sem ganho. Mas também não precisa destruir o aparelho, né? Esses dois malucos foram encontrados pela repórter correndo no meio da neve. E é claro que isso chamou a atenção. Mas tudo tinha uma explicação. Bom, tem gente pra tudo, né? Mas a melhor parte é quando eles continuam com atividade física e a mulher acaba levando o tombo. Caracas, olha só o capote que a moça levou em rede nacional ao vivo logo depois de dizer que o clima era perfeito para correr. Bom, por sorte ela não se machucou e eu aposto que a partir de agora vai comprar uma esteira e fazer os exercícios em casa. O primeiro dia de trabalho é tenso, né? Mas já pensou em como é o primeiro dia de um coroinha? Em nome de Cristo. Mano, o moleque mal estava conseguindo segurar a cruz. E quando ele tentou ajeitar, acabou dando um golpe no cocoruto do padre. O garoto deve ter ficado em choque pensando que tinha pecado. Mas parece que o reverendo realmente é santo, viu? E nem se importou. Já pensou o cabra ser demitido do cargo de coroinha? O cachorro pode até ser considerado o melhor amigo do homem. Mas quando se trata de outro dog, a história é diferente. Olha só essa estratégia. O Rex queria roubar o lugar do outro e jogou um osso pro parceiro. Na hora que o abestalhado foi buscar, o malandro já se apossou do lugar na mesma hora. Mano, mas que animal inteligente. Dá pra ver que tudo foi friamente calculado, hein? Um mistério ronda o distrito de Shang Tsung, na China. Onde algumas chamas surgem do chão misteriosamente. As labaredas aparecem independente do clima, sempre no mesmo local. E o mais bizarro é que elas estão ativas há mais de 60 anos sem parar. A população está utilizando esse mistério da natureza para cozinhar, ferver água e para tratamentos medicinais. Mas há quem fique com o pé atrás afirmando que o local pode ser um portão de entrada para o inferno. Cientistas afirmam que uma das possíveis explicações é uma bolsa de gás natural que existe no solo e que pode ter sido ativada por um raio que caiu no passado, mas nada ainda foi confirmado. Enquanto isso, o povo da cidade continua usufruindo do fogo vindo do chão. Afinal de contas, o gás de cozinha está muito caro. Essa influência chamada Vitória leva a vida dos sonhos de muita gente. Ela vive no campo com seus pais e cozinha usando apenas ingredientes naturais. E ainda ganha dinheiro postando as receitas na internet. Nesse caso, ela fez uma pizza moda antiga. Começando pela massa, cortando os tomates plantados na fazenda e até pegando a madeira para o fogão por conta própria. Tudo é feito de maneira bastante artesanal, incluindo o molho, o queijo, o peperoni e até as azeitonas. O forno utilizado é esse buraco que fica bem fundo no chão. E a pizza tamanho família precisa ser literalmente içada para assar, mano. A Itália que me desculpe, mas essa daí deve ser simplesmente a melhor pizza do mundo. Me deu até fome agora, né? E mano, qual desses vídeos você mais gostou? Deixe aqui nos comentários e aproveite e já se inscreva no canal. Combinado? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo MonarkX que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Belezinha? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.